O Carlos, o que que você acha, hein? Porque o que a gente viu entre o Jerônimo e a Renata realmente não tem nada a ver com o que tá acontecendo entre eles. Ah, é que essa relação de amor e ódio pode durar a vida toda. Se a Renata não abrir o coração e confessar a relação que teve no passado com o... Com quem? Não me diga que não sabe. Não, não sei o quê. Ah, por favor, Adriana, não diga que não sabe, porque eu não vou acreditar. Até onde eu sei, você é a melhor amiga da Renata e contam tudo. É, é, eu sou sim, mas não sei do que você tá falando, Carlos. Olha, se quer ajudar a sua amiga, diz que ela só vai conseguir o perdão do Jerônimo se for sincera com ele. Carlos, por que ela tem que conseguir o perdão do Jerônimo? Pelo passado. Pelo que ela fez antes de conhecer ele, porque o Jerônimo já sabe. De quê? É, mas se ela se arrepender e disser, ainda tem alguma esperança pros dois. Carlos, o que o Jerônimo sabe do passado da Renata? Ela já contou tudo. Não, não, tudo não. Já sim. E não adianta ela continuar escondendo, porque esconder esse erro causou muitos ressentimentos. Então, se você é amiga de verdade, diga a ela que pra acabar com esse ódio, que fale do segredo e do passado. E já! Eu vou levar o café. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Que estranho. Do que que o Carlos tá falando? Ai. Ai, mas como que eu não vou me lembrar? Sua doida, é claro que eu me lembro. O que eu tô dizendo pra você é que eu não tava raciocinando direito, mas também não tava tão bêbada, obviamente, mas... Mas e aí? O Jerônimo e eu passamos a noite juntos. Ai, nós ficamos juntos! Ai, eu não acredito que eu nunca... Então me conta. Ai, amiga, e aí que... Ai, o quê? Ele voltou a ser o mesmo Jerônimo de antes, amiga. E eu voltei a sentir o... O amor dele, a entrega, o carinho, a paixão. Ai! Renata, eu fico tão feliz que... Pelo menos ontem o amor tenha vencido o ódio. Ai, é... Ai, Renata, mas não cria muita expectativa. Que estraga prazeres você. Não... E por que tá me dizendo isso, Adriana? Não, não, Renata. É que ontem eu tava conversando com o Carlos e ele disse que o amor e ódio que o Jerônimo sente por você só vai terminar quando você confessar o seu pecado e o seu segredo. Que pecado, que segredo? Foi a mesma coisa que eu perguntei ao Carlos. Ele me falou que o Jerônimo já sabe e que só tá esperando você confessar. Você assumiu os seus erros numa relação que teve no passado e que é a causa de todos esses males. É. E que só assim vai poder te perdoar. Peraí, não, espera um pouquinho. O Jerônimo não tem absolutamente nada pra me perdoar. Se alguém foi maltratado e ofendido aqui, fui eu. É, eu sei, Renata. Mas pro Jerônimo as coisas são diferentes. Que? É, presta atenção, Renata. Eu te aconselho a descobrir que história é essa desse pecado e desse segredo. É. Bom, se quiser salvar seu casamento. Se quiser salvar seu casamento. Tchau, tchau.